A maior economia do mundo pertence aos Estados Unidos da América, que soma um PIB de 25 trilhões de dólares. Depois vem a China com 17 trilhões, que fica no continente asiático. A maior economia da Europa e da Alemanha, com 4 trilhões de dólares. Se descermos um pouco na África, veremos que a maior economia do continente africano é de 476 bilhões de dólares, que pertence ao Egito. Veja que soma 54 países o continente. Riquezas de países como a China e Estados Unidos da América são explicadas com a industrialização e desenvolvimento de tecnologia e a diversificação massiva da economia. Como explicar que o continente mais rico em recursos minerais possui tão pouca riqueza? Durante anos, se discute a ausência do desenvolvimento no continente e a pobreza tem um crescimento gigante em cada ano. Não precisamos ser experientes com relações internacionais para sabermos que a economia europeia é baseada em industrialização e exploração de recursos naturais nos países da África. Fazem isso por intermédio de empresas privadas de capital aberto. Contrato de exploração de recursos nas terras africanas são estupidamente benéficas só para empresas estrangeiras. Como a norte-americana ExxonMobil, que explora recursos há décadas e tem uma presença forte no continente. Nessa linha de raciocínios, podemos olhar o caso da França, Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha. Olá, esse é mais um vídeo do Caneceu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do like. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês alguns fatores que fazem com que a África ainda não seja desenvolvida. Há mais ou menos 500 anos, a Europa começou a se desenvolver. Em meio disso, a África foi a chave fundamental para a história, quer seja econômica ou social. Enquanto o mundo se desenvolvia, a África parecia estar regredindo. Com a experiência dos recursos e a captura de africanos, a economia mundial se desenvolveu rapidamente. Em meio a guerras mundiais, ainda a África era a chave principal. Entretanto, o atraso industrial deixa a África em mãos lençóis. Com o processo da descolonização europeia nos países africanos nos anos 60, se esperava um crescimento econômico sustentável na África. Logo depois de cada independência, se registrou planos vindos de governos recém-formados, sem nenhum tipo de sustentabilidade. Boa parte dos projetos não tinham resultado a longo prazo. Em diversos países, como Angola, a industrialização estava sendo feita pelo colónio. Mais tarde, tudo isso veio sendo adiado graças aos conflitos internos que aconteciam em toda a África. Todos os governos eram corruptos e outros nacionalistas começaram a lutar pela mudança. Ao mesmo tempo, empresas de todo o mundo vinham e se aproveitavam da situação de guerra oferecendo o contrato de exploração de recursos naturais, prendendo governos em uma prisão contratual com promessa. Os governos, por outro lado, aceitavam porque precisavam financiar as suas guerras. Na altura, os governos eram novos e formados por jovens inexperientes. E a única coisa que sabiam era reclamar os seus direitos. Com o andar da carruagem, milhares de recursos foram transportados para outros países e deixando migalhas para os pombos, que são os governos. Ano foram passando e os governos se esforçaram para garantir tudo para o povo. De outro lado, o que se beneficiava era os países europeus, China, Estados Unidos e América. Desde sempre vem se discutindo como terminar com a fome na África e como impulsionar a economia dos países. Alguns fatores devem ser levados em consideração. Para desenvolver um país, existem séries de promenores que devem crescer juntos. A pergunta não é por que os promenores. A pergunta é por que a África não tem potencial para crescer? Economia estável e diversificada É importante que o país tenha uma economia que possa oferecer oportunidades de emprego e renda para a sua população. Além disso, é importante que a economia seja diversificada para que não dependa exclusivamente de uma ou poucas indústrias. E isso é um fator nulo. Já se questionou diversas vezes por que a África não tem uma economia diversificada. A resposta é simples. Corrupção. Educação e treinamento de alta qualidade Uma população bem educada e habilitada é fundamental para o desenvolvimento econômico. Nos países africanos, é impossível educar a população. Quanto mais educada uma população é, mais chance de derrubar o governo. Vão deixar de lutar por comida e começar a lutar pelo desenvolvimento econômico e estrutural. E isso é ruim para quem quer tudo para si e sua comitiva. Infraestruturas adequadas O desenvolvimento de uma boa infraestrutura, como energia, transporte, saúde e comunicações, é crucial para o crescimento econômico e o bem-estar da população. Aqui podemos encarar alguns obstáculos internacionais e nacional. Primeiramente, a corrupção. A lei internacional proíbe muitos países africanos A não desenvolvimento de uma indústria como farmacêuticas energia Fazendo dos países africanos depender de uma fonte energética paralela A hidroelétrica Não podem investir em energia limpa Nem em usinas nucleares Onde é que entra a corrupção nisso? Esse barramento se deve ao excesso de corrupção Num país onde o monopólio é concentrado por pessoas que facilitam contratos As chances de contratarem pessoas não qualificadas são altas e podem custar vidas de milhões Os governos africanos não estão dispostos em gastar bilhões em construção de indústrias Com engenharias qualificadas Exemplo disso são as suas obras Que há menos de 10 anos já mostram problemas sérios Como os projetos habitacionais Também a resposta se limita à corrupção Instituições políticas e jurídicas sólidas As instituições políticas e jurídicas precisam ser sólidas Para garantir um ambiente seguro e estável para os negócios e a sociedade em geral Deixa eu listar para vocês Nepotismo, fraude, nomeações arbitrárias, controle ao judicial Poder concentrar ao presidente Querem mais? Essa é uma janela derrubada e que não pode ser consertada tão fácil assim Investimentos em ciência e tecnologia O investimento em ciência e tecnologia pode ajudar a melhorar a eficiência econômica Aumentar a inovação e melhorar a qualidade de vida da população Nos últimos 5 anos, países africanos recorreram a investimentos estrangeiros na área da tecnologia Com o objetivo de trazer empresas qualificadas e funcionais para a região Pretendem ser uma base de construção, não de desenvolvimento de tecnologia Os governos ignoram o essencial, que é investir em patentes locais Estes são apenas alguns dos fatores que são considerados importantes para o desenvolvimento de um país É importante lembrar que cada país tem suas próprias características e desafios únicos E, portanto, a abordagem para o desenvolvimento pode variar de países a países Na semana passada, a cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano Destacou o assunto e disse que o continente africano tem potencial e recursos para enfrentar desafios Mas as pessoas e o seu bem-estar devem estar em primeiro lugar Seguindo com o discurso Acredita que a África deve ter sucesso por si só Tem a força, tem os recursos, tem a riqueza de todos os tipos Mas também precisa de amigos sinceros da comunidade internacional que trabalham para o povo Pela paz, pela reconciliação e pelo desenvolvimento Se os interesses materiais são priorizados Então, certamente, as pessoas são sacrificadas e não há possibilidade de paz No entanto, se houver justiça, se houver acesso para todos, até mesmo a riqueza material E esta é a tarefa tanto das autoridades locais como das comunidades internacionais Então, as coisas podem melhorar Esse é quase o mesmo discurso que foi feito pelo Papa e pelos presidentes mais corajosos de África Afinal de contas, de quem é a culpa pelo não desenvolvimento do continente africano? Podemos jogar a culpa na Europa, nos seus interesses convencionais pela África Podemos jogar a culpa na Rússia, na China ou até mesmo na corrupção Ou nos Estados Unidos da América Só que não é tão fácil assim A África está livre há menos de 100 anos E os tempos não são iguais As dificuldades que os países ultrapassam são necessariamente para criar uma nação forte A guerra cessou há pouco tempo e as feridas ainda continuam abertas Vale a pena aprender com todos os erros desses governos que só erram a cada dia que passa até os dias atuais A África do Sul levou mais de 100 anos para ser o que é Assim como Egito, Brasil e Estados Unidos da América até a China A verdade é que nunca tivemos políticos O que nós tivemos são aspirantes a políticos Hoje se vê um sinal de politicagem que funciona em certos países aqui na África Vale lembrar que o maior desafio do chefe de estados é o rápido crescimento das tecnologias E fica difícil acompanhar tudo isso com uma mentalidade que está na defensiva Ninguém tem esperança de nada, parece que o Leme viva mais um dia A corrupção não vai parar O que a África precisa é de educação e um bom desenvolvimento humano E o resto vai se construindo A África deve parar de lutar pela comida A África tem que se reerguer E para se reerguer a gente precisa de um monte de história própria Assim como a Europa tem, assim como a Ásia tem, assim como toda a América tem Vejamos por exemplo Estados Unidos, Canadá, Brasil, até a Argentina São países com uma vasta gama de histórico político E não foi na primeira tentativa que eles conseguiram A África é muito jovem Para quem espera o desenvolvimento da África Não senta, durma Porque não será nessa geração Mas não será nessa geração Sim Tem